Música Bom dia amigos da série Caminho nos Estados Unidos Nesse episódio eu vou mostrar para vocês um Volvo VN770 Esse Volvo é do meu amigo Léo É um Volvo ano 1999 Com motor Camis N14 De 475 cavalos E um Camis de 10 marchas Uma das características do Volvo do Léo Ele usa o espelho, como a maioria dos caminhões dos Estados Unidos O espelho aqui na frente O Volvo ele tem o para-brisa único Não é que nem os Freakliners que vocês veem no vídeo Que são dois para-brisas Espelho enorme Olha o tamanho da porta Para entrar e sair muito fácil O tamanho é muito bom Aqui o sleeper O dormitório Esse Volvo, esse modelo a cadeirística dele é duas janelas Aqui a cama de baixo Está a mesa também E em cima também para o beliche de cima Aqui são os tanques do Volvo São 100 galões de cada lado no modelo do Léo É educado Como a maioria dos caminhões dos Estados Unidos E a segunda é do Léo Pessoal, esse aqui é o motor Camis N14 O 475 HP É considerado um dos melhores motores da Câmara O motor L14 Vamos conhecer o Volvo do Léo Estamos aqui sentado no Volvo do Léo O Volvo 770 Primeira coisa Lógico A direção móvel Você escolhe aqui A posição que você gosta Vidro automático Os espelhos automáticos Todo o painel Aqui ó Suspensão a ar Quinta roda Quinta roda deslizante Jack break Desembaçador dos vidros Rádio dele E esse rádio aqui Esse rádio é para o satélite Chama XM Rádio XM E a Sirius Você pega a mesma estação daqui A Califórnia Não muda a estação rádio para o satélite O Léo tem GPS Precisa Porque são 7 pickups E 7 delivery Por cidade Toda hora Cada dia Traga um lugar diferente Numa residência diferente Computador Ele está ligado Tem GPS também Esse é o adaptador Do Do laptop Faz o laptop virar o GPS Está aqui o mapa Onde nós estamos E também ele está na internet sempre Pesquisando carro Buscando carga Não tem mais negócio de televisão De tela Imposto de gasolina O pessoal tudo pega a carga No laptop Na internet Aqui O Léo está dirigindo Para em qualquer lugar Já está aqui teclando E já procurando carga Procurando os carros No caso dele não é carga Mostrou um pouco mais do Volvo Luzes aqui Muito legal Armários Armários do Volvo Aqui em cima Está lá O Léo não gosta O teto solar dele está fechado Não gosta da luz Léo Como é que é o seu trabalho? Então Marcos Eu transporto carro De militares Que estão mudando De um lado para o outro Num país Transporto carro Que são comprados Pelo leilão Pelo computador Pelo famoso Ebay Eu também transporto Esse tipo de carros Transporto carros De estudante Que estão indo Para a faculdade Ou regressando E pessoas Que também estão mudando Somente de um lado Para o outro Nos Estados Unidos E trabalho também Com as concessionárias Também E trabalho mais Com de 200 agentes Que são especializados Em fazer mudança De carro Estamos dentro Do caminhão do Léo Estamos na parte Do dormitório Que nem aquele Volvo 880 Que eu filmei O amarelo Tem a mesa Estamos aqui Saboreando um suco Uma limonada Estamos em pleno Verão americano Está um calor Está aqui Viram A mesa de jantar Sofá A janela Está aqui Iluminação Armários Está aqui o conforto Todo Armário Televisão O DVD do Léo As gavetas Entendeu O caminhão dele Pode abrir Léo Pode O caminhão dele O Volvo Tem a escada Certo A escada Prende aqui Fica firme O motorista Subir para a cama De cima A altura do Volvo Eu tenho 24 de altura Aqui Eu tenho que Me esticar tudo Para tocar No teto do Volvo Aqui Escada No caminhão Aqui Geladeira Instalou a geladeira Caiu a água Água está gelada Super legal Micro-ondas Micro-ondas No caminhão Impressora Copiadora E utensílios Aqui Para ele Comer Copos Tudo mais Está a mesa toda Aqui Esse é o caminhão E ele dorme em cima Confortavelmente Fica aqui Bem Aqui temos O painel de controle Da parte de trás Do Volvo Aqui vocês Podem ver Tem o ar-condicionado Separado Com a parte Da frente Temos o aquecedor Também No inverno A gente controla Tudo aqui Da cama Aqui temos Duas tomadas Para carregar 12 volts Celular O que for preciso Lanterna Temos também Um alarme Um relógio Com alarme Para a gente Acordar de manhã Temos aqui O controle das luzes Da parte de cima Duas luzes Aqui Lá da frente E aqui Da cama Aqui nós Vou mostrar Para vocês Abrindo a janela Do Volvo A gente pode Parar para almoçar Alguma coisa E abre a janela E estamos em casa Nove a seis Desde pequenos Nós comemos lixo Comercial Industrial Mas agora chegou Nossa vez Como os filhos de vantulhos Em cima de vocês Somos os filhos Da revolução Somos mulheres Sem religião Somos o futuro Da nação Geração Coca-Cola Depois de vinte anos Na escola Não é difícil Aprender Todas as manhã O seu jogo sujo Não é assim Não tem que ser Vamos trazer Nosso dever De casa E aí então Vocês vão ver Suas crianças Derrubando reis Fazer comédia No cinema Com as suas leis Somos os filhos Da revolução Somos foguetes Sem religião Somos o futuro Da nação Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Coca-Cola &V Ouvir A Sede Você põe vinte anos na escola, não é difícil aprender Com essas manhãs seu jogo sujo, não é assim, tem que ser Vamos fazer o nosso dever de casa, e aí então Vocês vão ver suas crianças derrubando reis Fazer comédia no cinema com as suas leis Somos filhos da revolução, somos burgueses religiosos Somos o futuro da nação, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola